Oi, galera, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Me chamo Yusra, sou francesa e argelina e moro no Brasil. Várias pessoas me pediram no Instagram, nos mensagens e tal, de fazer um vídeo sobre a Argélia, a situação do coronavírus na Argélia. Pra quem não sabe, eu sou argelina e francesa, eu nasci na Argélia. Aí eu fiz minha vida toda na França, meu pai é argelino, minha mãe é francesa de origem argelina. Antes de começar o vídeo, por favor, se inscreve no meu canal. O objetivo é ter 2 mil seguidores antes do dia 6 de agosto, que é o dia do meu aniversário. E estamos quase da gente, quase. Por favor, também me siga no Instagram, que é simples. Então, antes de ir direitamente no tópico do vídeo, eu vou dar um pouco de contexto sobre a Argélia, alguns dados, pra que vocês entendam mais a situação. A Argélia é um país de 42 milhões de habitantes, que é um grande país, né? É meio grande em termos de geografia. mas, se você comparar com os outros países da África, quero dizer, mas a grande maioria é deserto. Então, a população tá meio concentrada numa parte só, né? Esse país sofreu várias coisas nesses últimos anos. Eu tive uma grande crise política, eu fiz vários vídeos sobre isso, onde uma boa parte do último governo estava preso por causa de corrupção. Então, o presidente, que esteve lá durante uns 20 anos, finalmente decidiu de deixar o cargo. Aí, várias manifestações, blá blá blá. Eu fiz vários vídeos sobre o tópico de novo, então, se você tem interesse, vou colocar aí, não sei onde é. E, enfim, tem um novo presidente faz menos de um ano. Faz, tipo, na verdade, uns sete meses, ou oito meses, acho. É uma coisa assim. E esse governo está meio novo, tem tudo novo, aparentemente, todas as pessoas do governo. Então, era um tempo de adaptação, né? Mas teve esse coronavírus, que complicou ainda mais a situação. Economicamente, um país que tem muito dinheiro do gás e do petróleo. E com a situação econômica atual, sofreu muito. Isso são alguns dados. O coronavírus na Argília começou, acho que era em março, que realmente começou a ter muitos casos. O que aconteceu? Eles decidiram de fechar tudo, o que era a coisa certa para fazer. Decidiram de fechar tudo e tal. Aí teve uma queda de números no final de junho. Teve, tipo, 250 casos por dia, o que era muito bom. E decidiram de reabrir os comércios, os negócios, início de julho. Aí o problema é que passamos em duas semanas, né? Duas, três semanas, de 250 casos até 600 casos cotidianos. Está piorando. Muitos especialistas estão falando de segunda onda do coronavírus na Argília. Um pouco de números também. Tem uns 22 mil casos e um pouco mais de mil mortos atualmente. Mesmo se esses números estão meio altos, né? Que são 600 casos cotidianos. Tem muitas pessoas que dizem que esses números são subnotificados, que tem uma grande falta de equipamentos nos hospitais, uma grande falta de medicamentos, oxigênio, respiradores e também uma grande falta de testes. Acho que tem, tipo, 2 mil testes por dia do que eu vi. Mas é muito pouco. Com certeza é muito, muito pouco. O governo não sabe lidar com a pandemia na Argília simplesmente porque não tem os conhecimentos que tem que ter, eu acho. Tem um gabinete especial para a Covid, mas não funciona muito bem, não. Também tem um problema de falsa informação, de pessoas que não acreditam na doença, que acham que a doença é por causa do governo e isso não facilita a situação, né? Tem também uma grande falta de educação. Então, é meio difícil. Tem muitos profissionais de saúde que contrataram o vírus, tem bombeiros, tem várias pessoas que têm um contato direto com os casos, né? E isso é um pouco como todos os lugares do mundo, né, gente? E não é nada novo. para a gente. Claro que tem algumas regiões que sofrem muito mais do que outras, tem algumas regiões que têm mais casos, tem uma cidade onde tem 10 mortos por dia, e pode parecer pouco para a gente, que tem uns mil, mil e pouco casos por dia, aí lá na Argília também tem que saber que não é a mesma mesma população, não é o mesmo número. E a maioria das pessoas, eu acho que a grande parte dos argininos estão meio idosos, a comida argentina tem muito açúcar, muito óleo, então não é... tem muitas pessoas com problemas cardíacos, muitos problemas com diabetes, estão aqui só no grupo de risco, e é muito complicado de controlar uma pandemia num país que nem tem recursos, que politicamente é muito instável, é que é um pouco como o Brasil, é um pouco como aqui, que não tem recursos, o governo não faz muito, o governo federal, então, isso é a situação, do que eu entendi até agora, tem algumas histórias, tipo casos, que revoltaram muitas pessoas, como uma médica em maio, que estava grávida, que ela teve que continuar a trabalhar, e que morreu, ela é o bebê, por causa do coronavírus. Ah, então, me desculpe, porque a câmera, tipo, não tinha mais bateria, me cortou um pouco, talvez que a luminosidade é um pouco diferente, que o ângulo não está exatamente o mesmo, mas por causa, eu tive que parar. Onde eu estava? Sim, eu estava dizendo que tem muitas mortes por negligência, porque não tem equipamentos, não tem respiradores, não tem testes, não tem medicamentos, aí, infelizmente, tem algumas pessoas que morreram, e que talvez poderia viver se tinha tudo o que precisava. Essa situação aconteceu em muitos países, infelizmente, esse coronavírus destruiu muitas vidas, mas, só podemos esperar que melhore, né, que todo mundo fica saudável. Infelizmente, não é uma coisa que podemos controlar, exceto ficando em casa, mas, não temos muito poder nessa situação, só podemos esperar que vai ter um vacino que funciona, e tal, daqui a pouco. É tudo que eu tenho para dizer sobre essa situação pelo momento, né, se vocês têm algumas informações a mais, me dizem aqui nos comentários, eu sei que tem alguns argelinos me sigam, me sigam, é que, eu sei que tem alguns argelinos que me seguem, então, me dizem como é para vocês essa situação na Argélia, por favor, não esquece de se inscrever no meu canal, não esquece de se inscrever no meu Instagram também, de me seguir no Instagram, que é SimpreYusa, e, muito obrigada por assistir. Tchau. Tchau.